Pessoal, no vídeo de hoje nós iremos falar mais sobre coldres de couro e baleiros ou cartucheira, assim como também é conhecido. Mas primeiro eu quero falar da importância de você ter um equipamento desse, principalmente se tratando de um equipamento de qualidade, como é nesse caso aqui. Pessoal, a forma ideal, correta de você carregar as munições do seu revólver, da sua carabina, da sua espingarda é no baleiro, é na cartucheira. Por que? A munição tem que estar de fácil acesso e a cartucheira tem esse papel de facilitar a recarga, de ajudar, de agilizar esse processo. Fique até o final do vídeo, acompanhe, porque eu vou estar falando quem foi que fabrica esses equipamentos de qualidade, que é um amigão, um parceirão nosso aqui do canal, produto em 100% couro, feito de sola, forrado de vaqueta, produto de ótima qualidade. Então fique até o final desse vídeo. Eu quero começar por essa aqui. Essa aqui é um baleiro para munição 38 I357, com capacidade para 12 munições. Essa aqui ele fez um desenho aqui nela, um rebaixo, como é falado. A parte atrás é todo liso. Essa aqui ele fez ela mais alta um pouquinho, porque ela vai ser acoplada em um cinturão. Mas serve no cinto também, você pode pedir para fazer com o tanto de munição que você quiser. Tá certo? Essa aqui ficou para 12 munições. Pega uma carabina 357 de 24 polegadas, aonde que vai 12 de capacidade. Tem recarga para um revólver de 6 munições com duas recargas. É um tamanho ideal, não é pesado, tá? É um produto relativamente com peso bom. Independente se você é caçador, se você trabalha na lida na fazenda, carregando a sua arma. Não importa. Você tem que ter um equipamento de boa qualidade. Você tem que ter o equipamento apropriado. Tá certo? E eu quero mostrar um detalhe, que é o fato da munição ser colocada como no padrão americano. Como dos coldres, do baleiro, do cowboy americano. Lá, o clássico, o que era feito antigamente, se você pode reparar nos filmes de cowboy aí, que essa lá, o baleiro é fabricado dessa forma aqui. Ele faz um buraco e passa a correia dentro do próprio buraco. Tem alguns celeiros que preferem fazer aquela costura aqui, né? Fazendo uma por uma. Não. Nesse caso aqui, ele priorizando a qualidade, priorizando a, vamos dizer assim, o que é feito nos coldres americanos, né? A tradição, o tradicional, o original, ele faz assim, ó. Um por um, tá vendo? Não tem costura. Se você nunca reparou, repare pra você ver nos baleiros dos cowboys de filme, ou até nos cowboys lá de hoje, que andam armados lá, que a costura, o baleiro, é feita assim, ó. Não tem aquela costura no meio. Ele é feito de um por um. O mesmo foi aplicado aqui nessa cartucheira de munição calibre 20. Olha lá pra vocês verem. Um por um. Pessoal, é um produto de excelente qualidade. Feito com muita precisão. Ó, não caem as munições. Tá certo? Você tira com facilidade a munição. Não é apertado demais e nem bambu, correndo o risco da munição cair. Essa aqui, ele foi feito pra oito munições. Tá certo? Olha o detalhe da costura. Um produto de excelente qualidade. Quero agradecer nosso amigo, nosso parceiro aí. Selaria dos boiadeiros. Eu vou deixar o link, tá? Porque tem muita selaria com esse nome. Então, pra você não se enganar, eu vou deixar o link aqui na descrição. E pode pedir aí nos comentários também que eu envio. Tá certo? Essa aqui já foi feita pra uma calibre 32 gauches. Essa aqui, ele fez toda a rebaixada. Ele já abordou, vamos dizer assim. Escreveu 32 ga, que significa abreviação de gauches. Olha, essa aqui ficou pra nove munições. Muito bom. Produto de excelente qualidade, pessoal. Recomendo, indico toda hora. Lá ele faz coldres pra revólver, pistola. Esse aqui é um Taurus RT-66 de 6 polegadas. Aqui, a gente pediu pra colocar COBE, né? Na verdade, 14 munições. Tem gente que gosta com mais munição. Outro já com menos. Nesse caso aqui, a gente aproveitou o máximo do espaço. E COBE, 14 munições. Olha aqui por detrás. Uma costura muito bem feita. Um acabamento excelente. Olha o rebaixo que ele fez aqui, pra não pegar na alça de mira, né? Pra não apertar ela. Ou algo do tipo. Olha a correia com o botão de pressão que foi colocado. Vou tá retirando do coldre, pra vocês verem aqui. Olha o detalhe desse coldre aqui, que ele não é ribitado. Porque tem alguns celeiros que põem ribite. E aí, o que que acontece? Pega na sua arma aqui, ó. E arranha a sua arma. Arranha aqui, ó. Esse aqui não. Ele é todo costurado à mão. Ele é todo forrado. Então, não tem o perigo de arranhar a sua arma. Olha lá. Você não vê o rebite de pressão. O botão de pressão. Ele é todo forrado. É um produto, pra quem gosta de coisa clássica. Pra quem é revolveiro. Pra quem gosta de coisa antiga. De andar no sistema antigo. Eu recomendo. É algo que... Olha aqui, pra você ver a costura. Toda feita à mão. Então, o mesmo sistema aqui, de passar um por um das munições, foi aplicado aqui. Olha lá. A munição sai. Não perde. E sai com facilidade. Tá certo?